Qual é a emoção envolvida dentro da enxaqueca? Peguei enxaqueca como referência aqui. Todas as patologias. Se você sabe quais são os emocionais envolvidos, é o momento de você começar a trocar, porque quando você está trabalhando físico, um órgão físico, você está trabalhando o emocional dele. E se isso já é crônico, já existe um comportamento, já existe um pensamento, uma atitude que vem de muito tempo, que faz com que aquele órgão fique afetado. E é por isso que é crônico. É por isso que ele demora. Então é nesse momento que você começa a reformular, porque já está sendo feito pelos pontos, enquanto você está dando estímulo. Ele vai dar um estímulo físico, ele dá o estímulo emocional. As duas coisas. Porém, como você faz isso, começa a ficar mais fácil para a pessoa assimilar aquilo. Então se eu estou falando enxaqueca, eu vou conversar com essa pessoa referente à emoção envolvida nisto. que é uma pessoa que se cobra demais, que se exige demais. E eu já sei disso porque eu vi a estrutura dos dedos, eu já sei disso porque o sintoma é a enxaqueca. Então o desenho da terapia, da análise a ser feita com essa pessoa é qual? É justamente essa cobrança interna, esse sargento que tem aí dentro, que tem que bater continência, e fazer tudo muito correto, certo, certinho, bonitinho, sabe? E aí eu começo a desafiar aquela mente, começo a desafiar aquela crença limitante. E quando você começa a trazer essa percepção emocional para a pessoa, então nós estamos fazendo duas coisas aqui. Mudar a percepção de como ela se enxerga, de como ela se vê, trazer para o consciente como ela age, pensa, sente, e está estimulando os pontos referentes a isso. E aí